Olá pessoal, estamos novamente naquela última semana do ano, refletindo sobre tudo que passou e o que está por vir pela frente. Então hoje, vamos passar um pouco por isso, empresas, produtos, detalhes do que aconteceu em 2023 e alguns pontos interessantes do que esperar em 2024. Vamos lá! 2023 foi um ano turbulento de uma forma geral, mudança de governo, várias políticas diferentes, não só isso, também teve um efeito da pandemia fortemente acontecendo com os hábitos das pessoas. Engraçado de ver que em 2021, quando estava bem aquecido o mercado na parte de elétrons, muitas pessoas ainda comprando produtos para casa, teve um comportamento diferente do que comprar para 2022 e 2023. Então, o pessoal sofreu muito em mudar a linha de processo, muita gente estava comprando fornos elétricos de embutir, mudou bastante, muitas empresas tiveram que desovar produtos que de repente estavam pensando em vender por muitos anos e agora tiveram que simplesmente parar de produzir. Na área de produtos da China, a gente teve um efeito considerável por todos esses impostos colocados, principalmente AliExpress, Shopee, Xien, mas também aquela galera que comprava para simplesmente vender no mercado livre. Essa galera que conseguia muitas vezes burlar os impostos vai acabar sofrendo mais e a gente que compra também. Eu espero que de tudo isso a gente tenha um retorno positivo, que de repente o governo abaixe os impostos para as empresas que estão produzindo internamente e consequentemente a gente consiga produzir mais de qualidade e melhor internamente. Gostaria de saber de vocês o que vocês pensam de tudo isso que está acontecendo e se tem um outcome ou uma visão positiva do que está por vir ou negativa. Em 2021 eu gravei um material trazendo os destaques de empresa, alguns produtos que eu previa que estariam se destacando em 2022 e no final da história a gente acabou se concretizando muito disso. As Airfryer Oven que estavam surgindo, agora estão em praticamente todas as empresas. A Ovenfryer também ganhou destaque e o que eu achei mais legal é que muitas deram uma melhorada na qualidade interna da cavidade. Espero que se isso continue, eu acho pouco provável que vai continuar, mas gente, vocês fizerem o trabalho de comprar produtos melhores vai ajudar as empresas a investirem e colocar isso nos diversos produtos que vão vir pela frente. Então, Miller, a Lier, por sinal, a Oster, vieram com cavidades em inox, coisas que facilitam para a vida útil do produto e também para a limpeza do dia a dia. Desses produtos que estão crescendo no mercado, eu acho que não tem nada crescendo mais do que Airfryers. A ideia de combinar o desidratador com o Airfryer vai continuar, essas Airfryer Oven ainda vão ganhar destaque. Espera-se que traga mais funcionalidades e mais benefícios, porque tem muito mais o que fazer ali. Agora, das empresas que se destacaram esse ano, primeiro eu queria fazer um agradecimento, a gente testou mais de 30 marcas diferentes esse ano, algumas marcas que a gente não conhecia. Gostaria de agradecer em especial aquelas empresas que estão mandando produtos para a gente, hoje em dia é uma gama bem grande, e isso ajuda a gente a diminuir o custo nosso, que muitas vezes iria dificultar para trazer aqui, pelo valor agregado, mas pelas empresas foi possível fazer isso. Para aqueles que não conhecem direito o nosso trabalho, nós fazemos testes de uma forma controlada, seguindo metodologias internas que reflitam o que o consumidor vai vivenciar em casa. Trabalho de uma forma imparcial, claro que a gente tem as nossas regras internas, dando mais valor para a sustentabilidade, dando mais valor para algumas coisas que a gente considera que são mais importantes para o consumidor, mas essas notas vão sendo mexidas de acordo com o que vocês vão comentando para a gente, para que fique mais relevante com a vida de vocês. A gente está enxergando empresas que estão investindo em entregar mais para o consumidor, sem trazer muito custo nessa evolução do produto, mas ainda assim, grande parte das empresas está entregando custo. Eu entendo que custa uma coisa interessante, gente, mas, às vezes, botando um pouquinho mais de grana, você vai conseguir ter um benefício muito maior. Pesquisem isso, gente, usem o site da Arpija, porque assim você vai estar estimulando aquela empresa que vai entregar mais para te entregar mais no futuro. Porque se a gente pegar e botar dinheiro naquela que está vendendo pelo preço, você está estimulando a esse mercado ficar brigando por isso para frente. Por sinal, entrando nesse quesito, a empresa que se destacou esse ano, gente, a Philips Valita, conseguiu se destacar de novo em 2023. Dessa vez, testamos processador, ferro de passar, Air Fryer. Esses produtos que eles estão entregando, teve evolução dos produtos anteriores, sem ter valor muito alto na mudança do produto antigo para o novo. Espero ver mais em 2024 desse tipo de empresa, trazendo uma evolução em seus produtos, e também garantindo o pós-venda longo. Aproveitando esse gancho, eu queria falar da empresa que mais decepcionou a gente aqui na Arpija este ano. E nem foi produto avaliado, gente. Isso é produto que a gente pegou para instalar internamente, produtos que eu instalei em casa. E, gente, dos quatro produtos que a gente teve contato nesses últimos dois anos, a Lorenzetti entregou 100% de problemas. Cada um teve modo de falha diferente, e quando a gente for lidar com isso no pós-venda, não agradou. Claro que a gente resolve as coisas, né? Batendo boca, indo atrás, é o que eu recomendo para vocês, mas assim mesmo, pensando num produto que a gente instala com hidráulica, e é difícil de desmontar, se eu tenho um problema com o liquidificador, eu pego o produto, vou na assistência, ou discuto com a empresa, mando o produto para a empresa, e isso se resolve com uma certa facilidade. Agora, se é um chuveiro, se é uma ducha, se é um aquecedor de passagem, eu tenho que cortar toda a água de casa, eu tenho que tapar os furos, tem um processo envolvido, e quando esse produto está fora, eu não posso ligar aquela área. Então, assim, tem um incômodo gigantesco em todo esse processo, e empresas como essa deveriam ter um cuidado maior quando prestando um pós-venta. Lorenzetti, a gente é uma empresa de consultoria aqui, trabalha com engenharia, e estamos dispostos a ajudar sempre a todas as empresas que têm problema com o produto. Agora, eu queria, na verdade, agradecer a vocês. Vocês estão fazendo tudo isso aqui acontecer, a gente não estaria gravando esses vídeos se não fosse o público sendo ajudado com todo o trabalho que a gente faz. A única coisa que eu pediria para vocês é compartilhem esse material para que mais pessoas acessem as nossas avaliações. Tem muita coisa legal vindo em 2024, e eu quero que vocês estejam com a gente, muita coisa que vocês vão se beneficiar, eu só não vou poder abrir ainda. Por último, eu queria deixar um spoiler para 2024, o produto que mais chamou a atenção de todo mundo aqui na Arpígia, e é um produto que a gente está terminando a avaliação agora, é um laser que consegue gravar em vários tipos de materiais. Esse aqui é o Laser Packer, ele consegue gravar em madeira, em metal, cortar materiais, produto muito legal, vocês vão conseguir encontrar alguns materiais aí na internet, mas aguardem, a gente está fazendo um trabalho bem legal com ele, trazendo vários detalhes. Por sinal, o produto que a gente pegou veio com um problema, a gente entrou em contato com o e-mail deles, eles foram muito prestativos, mandaram outra peça para conseguir remediar a situação, foram rápidos, e é isso que se espera de um pós-venda, conseguir remediar problemas que surgem na produção, o que é normal, gente. Um de cada 20, um de cada 30, é normal, acontece. Só que é como a empresa vai atacar isso que importa para nós do outro lado. Boas festas para vocês, gente, nos vemos em 2024, e tudo de bom. Assine o canal, gente, para aqueles que ainda não assinam. Tchau, tchau.